E em Presidente Prudente, dois jovens foram vítimas de tentativa de homicídio em menos de 24 horas. Eles foram levados para o Hospital Regional de Presidente Prudente, de onde fala ao vivo o repórter Rubens Nakato. Nakato, bom dia pra você. Como está o estado de saúde dessas vítimas? Diz pra gente. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Olha, o rapaz de 20 anos está fora de risco, mas permanece internado. Já o outro jovem de 21 anos, o HR informou que o estado de saúde dele é grave, porém estável. Olha só, o primeiro caso foi na zona leste. O jovem de 20 anos disse que caminhava pela rua quando foi surpreendido pelos disparos. Esse jovem foi atingido por dois tiros. Segundo o boletim de ocorrência, um ferimento foi no braço e o outro no ombro. Já a segunda tentativa de homicídio foi no Parque Cedral, na zona oeste. A vítima, o jovem de 21 anos, também informou que caminhava pela rua quando uma motocicleta parou e o garupa efetuou os disparos. A perícia encontrou cápsulas de calibre 9 milímetros e contou ao menos 11 tiros. O jovem, que é o que está em estado grave aqui no HR, foi atingido por cinco disparos. Esses disparos acertaram, segundo o boletim de ocorrência, a mão, a perna, o quadril e também o tórax. A polícia, Jéssica, segue investigando esses casos e vai contar com o depoimento das vítimas e também das pessoas próximas a elas para compor o inquérito e obter mais pistas dos suspeitos. Volto com você. Tá certo, bom trabalho. Obrigada pelas informações.